O Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas está divulgando uma palestra de prestação de contas eleitorais que será ministrada em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas. Além disso, a entidade vai lançar uma cartilha elaborada pelo Conselho Federal de Contabilidade e o Tribunal Superior Eleitoral. E para falar sobre estes assuntos, nós recebemos o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Manuel Júnior. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao 10 na TV. Boa tarde, Monalisa. A gente fica realmente à disposição. Agradece o convite e fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Presidente, aparentemente prestar contas de uma campanha é fácil, não é? Mas este é um dos maiores problemas que os candidatos enfrentam, principalmente depois das campanhas. Ou é que é que se faz de tão errado para que se apareçam tantas falhas? Na verdade, eu não diria que é tão fácil assim prestar contas eleitorais. Então, tanto isso não é fácil, como agora é obrigatório o profissional da contabilidade ser contratado um profissional da contabilidade para fazer essa prestação de contas, juntamente como também é obrigatório contratar um advogado para tal. Então, quem é o habilitado para registrar os fatos são atos e fatos que acontecem durante a campanha eleitoral. E o profissional da contabilidade é o profissional indicado para fazer essa prestação de contas, justamente para evitar esse tipo de problema de impugnação de campanha ou de cassação que seja. É porque as pessoas acham que geralmente é bem simples. O candidato vai lá, coloca o que ele gastou e acabou. E não, você realmente precisa ter todo um trabalho para se prestar as contas de acordo com o que é pedido. É porque existem normas a serem seguidas para a prestação de contas. Por exemplo, com essa minha reforma que houve, o candidato tem 72 horas para declarar o que ele, se recebeu uma doação hoje, ou fez uma despesa, ele tem 72 horas para declarar direto no sistema de prestação de contas do TSE. Então, realmente tem que ter todo o cuidado. São horas, são muitas normas, não é? Isso, é. Então, é por isso que ficou obrigatório ter o profissional da contabilidade do começo ao fim da campanha, acompanhando e, no final, além de tudo, assinando a prestação de contas e entregando para o TSE. E, presidente, essa palestra que vai ser realizada, a quem se destina, quem pode participar e como é essa parceria com a OAB? Essa palestra é destinada aos candidatos, aos profissionais da contabilidade, aos advogados e o público interessado em geral. Justamente para dirimir essas dúvidas, como houve essas mudanças. Então, realmente precisa estar esclarecendo, até para os candidatos, que eu entendo que seja o principal interessado, para que ele não ocorra em erros e não tenha problema de cassação ou de pagamento de multa, né? Por exemplo, se você tiver um gasto superior ao permitido, você pode pagar 100% de multa ou de 5 a 10 vezes do valor que extrapolou o limite permitido. Então, existem muitas nuances, muitas coisas novas que seriam interessantes todos os candidatos participarem. É aberto ao público, não precisa nem fazer inscrição. Vai ser no dia 27 de julho, agora corrente, né? E é só chegar e participar, né? Às 18 horas, na sede da OAB, na Rua Paraíba. Então, quer dizer que se eu, por exemplo, sou interessada, quero saber se o candidato que eu vou votar vai prestar conta, ou também posso participar? Pode, pode e deve, né? Porque isso também é um exercício cívico, né? Que a OAB, junto com a CNBB, junto com os conselhos de classe, como o Conselho Regional de Contabilidade, estão no comitê de combate ao caixa 2 eleitoral, né? Então, essa reforma veio justamente para unificar, né? Então, se uma pessoa vê que um candidato está tendo abuso de poder econômico na campanha, ele pode denunciar, entendeu? Então, se você consegue nivelar isso aí, os gastos de campanha, você pode trazer aquelas pessoas que, vamos dizer assim, honestas, né? Que queiram participar, pessoas de bem. Porque hoje a gente tem visto nos noticiários o que vem acontecendo no Brasil, realmente é muito triste. É, e o cidadão tem cobrado cada vez mais, principalmente no que se diz, a contas públicas, não é? Exatamente. Então, essa reforma, ela veio a culminar com isso, né? Realmente, nivelar os gastos. Por exemplo, no interior, os prefeitos só vão ter gasto até 100 mil reais. Ele não pode gastar mais de 100 mil reais na sua campanha. O vereador no interior só poderia gastar 10 mil reais. Então, ele nivelou, né? Para aquele abuso de poder econômico que afastava muita gente, né? Ah, como é que eu vou participar de uma campanha se eu não tenho dinheiro? Então, essa reforma veio justamente punificar isso. E, presidente, por que que é tão difícil se encontrar transparência nas contas de campanha em geral? De que forma as verbas ilegais são escondidas? É, isso é até um pouco complicado falar, né? Mas a gente está acompanhando aí com a Operação Lava Jato, né? De que forma se colocavam dinheiro de caixa 2 em campanha. Então, quer dizer, chega a ser uma vergonha. Então, com isso, essa reforma vem realmente buscando eliminar esse tipo de coisa. A sociedade civil organizada vem se mobilizando para isso, né? Hoje, realmente, dizer que eu não gosto de política, não diga isso. Você tem que participar. Você é obrigado a participar. Porque quando a gente, se a gente se omitir, ou então ficar só atrás de uma rede social reclamando, não vai resolver. Realmente, a gente tem que participar, tem que combater o caixa 2 eleitoral, porque isso é realmente um câncer para a nossa política. Presidente, e a cartilha que está sendo lançada? O conteúdo é para todos ou tem um público mais específico? Eu diria que ela está aberta para todos, né? Você pode estar baixando no site do Conselho Federal, né? Ela está aberta para todos, mas eu acredito que os principais interessados hoje seriam os contadores, os próprios candidatos, né? E também os advogados, né? Que são os dois profissionais hoje que estão ligados diretamente à campanha eleitoral. Você falou fora esta cartilha, já tem também, né? Um livro virtual que pode ser baixado pela internet, lançado no mês passado, falando tudo sobre a contabilidade eleitoral. Quais são os aspectos jurídicos mais importantes para serem considerados pelos contadores que vão trabalhar com o dinheiro de campanhas políticas? É, ele, essa é uma, esse manual que eu chamo, porque eles são 232 páginas, então ele é muito detalhado de que forma os profissionais devem agir na escrituração contábil da campanha eleitoral, né? Então, é sob esse aspecto, né, que esse manual vem esclarecer para os profissionais para que não haja realmente problema na escrituração. Então, ele discrimina todo o aspecto jurídico, como é que tem que declarar, de que forma, o prazo. Então, quem realmente tiver interesse e tiver envolvido com a campanha eleitoral, é interessante que acesse o site do Conselho Federal e baixe esse manual, porque ele realmente é um manual dado a ser tão extensivo, né? Presidente, agora falando especificamente para o seu público profissional, como está o mercado de contabilidade de hoje no Estado? Quantos profissionais atuam na capital e também no interior? É, hoje nós temos registrado no Conselho Regional de Contabilidade da Amazonas cerca de 7.100 profissionais, né? Claro que a grande maioria está localizada na capital, cerca de 6.100, 6.200 profissionais na capital, né? Hoje o mercado do profissional da contabilidade, ele vem sendo cada vez mais demandado em funções dessas mudanças que acontecem na economia diariamente, como agora a prestação de contas eleitorais, né? Então, nós temos sim um mercado muito vasto, apesar de que hoje nós temos a nossa responsabilidade muito grande, né? Porque as penalidades são grandes, né? Se você faltar com a sua escrituração ou se fizer uma escrituração incorretamente, a penalidade que vem sobre o Fisco Federal, Municipal Estadual, ela é pesada, né? Mas, como existe vários nichos de mercado, como a contabilidade pública, a contabilidade privada, a contabilidade eleitoral, né? Então, existe um mercado muito bom, auditoria, perícia. Então, existe um mercado vasto, né? Muito abrangente. Então, hoje o profissional da contabilidade, ele é essencial na tomada de decisões da empresa. Não só aquele que fica, o profissional que fica atrás da mesa fazendo uma guia para o empresário recolher o seu imposto, não. Ele tem que ser a sua escrituração pronta para ajudar na tomada de decisão. Olha, aqui você está gastando mais, aqui você poderia economizar. Então, o profissional moderno da contabilidade hoje é esse, é aquele que participa na tomada de decisões das empresas. E quem quiser entrar em contato com o conselho, como faz, tem site, tem telefone? É, nós temos o nosso site, né? O crcam.org.br, né? Nós também, pelo número 32368117, tem também o nosso e-mail, crcam.org.br, né? Qualquer dúvida que precisar tirar sobre os profissionais da contabilidade, enfim, o público em geral que tem algum tipo de interesse, essas são nossas linhas de contato, além das redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter. Nós estamos realmente fazendo um trabalho de divulgação do nosso trabalho. E também para saber, né? Se você está contratando um profissional que é credenciado. Isso, exatamente. É, exatamente. Pode ter esse cuidado, empresário, que queira contratar alguém para saber se aquele é um profissional habilitado, né? No nosso site pode consultar através do CPF para saber se ele é um profissional registrado. Realmente é muito importante ter muito esse cuidado para evitar os leigos, né? A gente não pode esconder que existem, né? Mas que a gente vem trabalhando realmente para combater isso. Então, ok. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, Manuel Júnior. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. A gente fica à disposição. Obrigada. Obrigada.